Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender matemática de uma forma rápida e simples para o concurso do MP São Paulo? Foco Banco Amunés? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira. Através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Está aqui. MP São Paulo. Pega a visão. Veja como aprender matemática paramunética. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de continuarmos, antes, melhor dizendo, de começarmos a nossa alva, baixe o material da alva e inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? Agora, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento bacana da Pâmela Caetano. Simbora. Olá, me chamo Pâmela e gostaria de deixar aqui o meu agradecimento ao MPP. Passei no concurso da PM do ano passado, acertando 10 de 12 questões de matemática. Inacreditavelmente, pois sou um zero à esquerda em matemática. Ou era, né? Risos. E passei estudando, faltando uma semana para a prova. O aulão da premonição foi o divisor de águas. Só tenho a agradecer e indicar o máximo de pessoas que eu conheço para que experimente o MPP, pois é diferente de tudo que eu conheço em relação à matemática. Muitíssimo. Obrigada, Pâmela Caetano. Pâmela, muito obrigado a você. Está vendo aí? Ela acreditou, não desistiu do sonho dela, correu atrás, comprou o curso, veio estudar com a gente e olha aí o resultado. Não poderia ser outro. Ela acertou 10 de 12. E isso pode acontecer com você? Com certeza. No final da aula, vamos trocar uma ideia sobre o nosso curso específico do MPP de São Paulo. Ainda há tempo para vir em novembro e pelo curso ser online, você, né, fazendo aí, traçando metas, né, diárias, você consegue visualizar o curso todo. Você consegue estudar o curso todo. Por ser online, você, ah, pô, vou traçar uma meta aqui de 3 a 4 vídeos por dia. Aí você vai estudando diariamente, vai concluindo aí as suas metas. Com certeza, até o dia, ou até menos, né, antes do dia da prova, você vai conseguir matar o curso todo. Legal? Mas isso aí deixa pra gente conversar no final da aula. Feita aqui a transição, agora é de verdade, pessoal. Caneta e papel na mão. Tá aqui as nossas redes sociais. Troca o like e sigo de volta. Tá aqui o meu Instagram. Vai lá, pra gente bater um papo. E simbora. Tá aqui a primeira questãozinha da nossa aula de hoje. Vamos de probleminhas. é de equação do primeiro grau. Olha aí, ó. Tudo lindo. Simbora. Alberto, Breno e Carlos têm ao todo 40 figurinhas. Alberto e Breno têm a mesma quantidade de figurinhas. E Carlos tem a metade da quantidade de figurinhas de Breno. A quantidade de figurinhas de Alberto e Carlos têm juntos, né? Então, vamos lá, pessoal. Cabeça de gelo, tranquilão, na nave. Vamos agora montar as equações. Tirar do português e passar para a matemática. Ao todo foram 40 figurinhas. Então, Alberto mais Carlos. Alberto mais Breno mais Carlos. Isso tem que dar quanto? 40. Perfeito. Aí, vamos lá. Alberto e Breno têm a mesma quantidade metade de figurinhas. Então, A é igual a B. Simples assim. Simbora. Carlos tem a metade do número de figurinhas de Breno. Se Carlos tem a metade do número de figurinhas de Breno, em outras palavras, Breno tem o número de figurinhas de Carlos. Sim ou não? Reflete aí. Um segundo, um minutinho aí de reflexão. Ele fala na questão seguinte. Pensa aí. Carlos tem a metade da quantidade de figurinha de figurinhas de Breno. Em outras palavras, é correto dizer que Breno tem o dobro de figurinhas de Carlos. Sim ou não? Se um tem a metade, o outro tem o quê? O dobro. Beleza? Aí, vamos lá. Deixa eu sair daqui, senão vai atrapalhar. Eu tenho um toque com isso daqui, como fica muito torto. Aí, eu vou trocando. Enquanto você vai pensando aí, eu vou trocando aqui. Vamos lá. Nunca sai retinho, mas eu tento. Aí, pessoal, ficou fácil. Vamos lá. Montando aqui a equação. Vou colocar até de vermelho. aqui. A mais B mais C é igual a 40. Bom, o A, o B é igual a 2C. Sim ou não? B é igual a 2C. Só que o A não é igual ao B, então, posso dizer que o A também vale quanto? 2C. Sim ou não? Se o A é igual ao B, aí, pessoal, é só substituir. Vai ficar. Vou colocar tudo em função do C. A. Quanto vale o A? 2C. Mais o B. Quanto vale o B? 2C. Mais o C. Isso tem que dar quanto? 40. Perfeito. Agora, é só fazer a continha. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. 5C igual a 40. C vai ser igual a 40, dividido por 5. C igual a 8. Bom, se o C vale 8, já tem como encontrar o valor do A, que é o do Alberto. O C vale 8, que é o Carlos. Ele está pedindo o A. O A é o Alberto. O Alberto vale quanto? 2C. Então, 2 vezes 8 vai dar quanto? 16. Como ele quer a soma do Alberto com o Carlos, é só a gente somar aqui no sapatinho. 16 mais 8 vai dar 24. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito. Letra C de casa. Ah, Marcão, eu coloquei tudo em função do B. Só que se você colocar tudo em função do B, vamos lá, você consegue até achar o resultado. Deixa eu voltar aqui. Só que tem um porém. Você vai trabalhar com infração e vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Então, a ideia aqui é sempre facilitar. Então, a grande jogada aqui nessa questão era você ter essa percepção que se Carlos tem a metade de Breno, em outras palavras, Breno tem o dobro da quantidade de figurinhas do Carlos. Então, eu posso dizer que B é igual a 2C. Legal? E assim fugir da fração. Vambora? Então, está tudo lindo? Coloca aí no bate-papo. Já deu o seu gostei? Já baixou o material da aula? Então, pessoal, sem mais mais mais, passamos aí para a próxima questão. Saímos dos probleminhas que sempre caem e passamos agora... Opa! E passamos agora para a questão de razão, que também é assunto certeiro. Vamos lá. Um setor de reclamações relacionadas aos produtos A e B verificou-se que a razão entre o número de reclamações do produto A e o número total de reclamações recebidas em determinado dia podia ser representado por três cantos. Sabe-se que o número de reclamações recebidas do produto B foi 18. O número total de reclamações recebidas naquele dia foi... Então, o aluno que só decora, ele acaba errando essa questão. Vamos lá. Claro que o macete, ele tem que estar na tua cabeça. Questão que fala de razão, coloca o car que vem a solução. Questão que fala de razão, coloca o car que vem a solução. Só que aqui, não é a razão de A para B. É a razão das reclamações do produto A para o total. Isso que é igual a três cantos. Cuidado! Não é a razão entre A e B. É aí que você está errando. Parece que eu estou do seu lado. Você armou o probleminha de forma errada. Não é A para B, é A para o total. Eu deixo isso bem claro aqui. É A para o total. Isso que é igual a quanto? A três quintos. Isso aí ficou bonito. Questão que fala de razão. Coloca o car que vem a solução. Então, A vai ser igual a três car. E T vai ser igual a cinco car. Consequentemente, o B vai ser dado pela diferença. Porque A mais B é igual ao total. Então, B, pensa comigo, vai ser o total. Menos o A. Cinco menos três vai dar quanto? Dois. Agora sim, eu posso matar a questão. Simbora. Ele fala que o número de reclamações recebidas pelo produto B é dezoito. Então, dois K é igual a dezoito. K vai ser igual a dezoito dividido por dois. Lindo. Dezoito dividido por dois vai dar nove. Se eu tenho K, eu tenho tudo. O que ele está perguntando na questão? Ele está querendo saber o número total de reclamações. Ele quer saber o T. O T vale quanto? Cinco K. Está aqui. O T vale quanto? Cinco K. Como eu já tenho o valor do K? Cinco. Vezes nove vai dar quanto? Quarenta e cinco. Vamos lá marcar o V da vitória? Cabarito. Detrá. Bravo. Eu tenho certeza que a maioria errou essa questão de bobeira. Não é a razão de A para B. É a razão do produto A para o total. Legal? Então, você tem que prestar atenção quando você vai montar aí a razão. Tem que prestar atenção aonde, Marcon? No que o texto, no que a questão está falando. Não é ir na automática. Ah, beleza, Marcon. Lembrei do macete. Questão que fala de razão. Coloca o K que vem a solução. Legal. Mas você tem que saber armar. Não é armar de qualquer maneira. Tocar um tambor. Fazer um vovoo. Pô, e achar que acertou a questão. Tem que ter discernimento. Legal? Então, ali é a razão. Entre o número de reclamações do produto A. E o total. Beleza? Show, show, show. Simbora. Para a próxima questão. Está aí a questãozinha de geometria. Vamos lá. O comprimento de um pátio retangular ABCD é o dobro de sua largura. Conforme mostra a figura. Está aqui. Se um é X, o outro é 2X. Aí, vamos lá. O perímetro desse pátio é 90. Ele quer saber a área em metros quadrados. Pessoal, probleminha típico de UNESP. Perímetro do retângulo. Ao invés de ficar somando 1 a 1, método MPP. Perímetro do retângulo é o dobro da soma das duas dimensões. Então, vai ser 2 que multiplica 2X mais X. Isso é o perímetro. Isso tem que ser igual a quanto? A 90. Está multiplicando? Vai passar para o outro lado. Dividindo. Vai ficar 3X igual a 90 dividido por 2. É lindo. 3X igual a 45. X vai ser igual a 45 dividido por 3. 45 dividido por 3 vai dar 15. Então, a altura vale 15. E a base ou o comprimento é o dobro. É 30. Como ele está pedindo a área. Base vezes altura. Vai dar 450 metros quadrados cabareto letra B. Então, pessoal. O perímetro do retângulo, através do método MPP, pode ser calculado de uma forma mais rápida. Deixa eu voltar aqui. Para quem não sabe. O perímetro do retângulo é o dobro da soma das duas dimensões. Quais seriam as duas dimensões ali? Seriam o comprimento e a largura. Ou a base e a altura. Você vai somar a base com a altura e vai multiplicar por 2. Isso já te dá o valor do perímetro. Melhor do que você ficar somando 1 a 1. Beleza? Então, tudo isso nós explicamos passo a passo lá no nosso curso teórico. E no final da aula a gente vai trocar uma ideia. Vamos lá. Simbora para a nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal. Olha aí. A próxima questão é de geometria espacial. Volumes. Olha aí. Um bloco no formato de um cubo com aresta de 12 centímetros e um bloco retangular de base quadrada com 27 de altura tem volumes iguais. Nessas condições é correto afirmar que a medida do lado da base do bloco retangular é... Então, vamos lá, pessoal. Temos duas situações aqui. Temos o cubo. E temos o bloco retangular. Então, o cubo. A aresta é 12. Qual é a formulazinha que determina o volume do cubo? É a aresta elevado ao cubo. Então, vai ser 12 elevado à terceira potência. 12 elevado à terceira potência é 12 vezes 12 vezes 12. Isso aí, se eu não me engano, vai dar 1728. Então, esse seria o volume do cubo. Correto? Agora, qual seria o volume do bloco retangular? Então, pessoal, a base é um quadrado. O volume do bloco retangular. A base é um quadrado. Então, o comprimento é igual à largura. Então, vai ficar X vezes X. Por quê? A base é um quadrado. Então, o quadrado tem todos os lados iguais. Então, o comprimento é igual à largura. Então, vai ficar X vezes X. Vezes a altura, que é 27. Então, o volume do retângulo, do bloco retangular, seria 27X ao quadrado. Só que ele fala na questão que esse volume é igual a esse. Então, agora, o que o tio Marcão vai fazer aqui? Vai igualar 27X ao quadrado é igual a 1728. 1728 dividido por 27. Ajuda o tio Marcão aí. Quanto dá essa continha aí? Não vai usar calculadora não, hein? Vamos lá. Quanto dá essa continha aí? Vamos lá. E aí? 1728 dividido por 27. Isso aí vai dar 64. Raiz quadrada de 64 vai dar 8. Cabarito. Letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Que lindo. Pena que acabou. É, isso aí. Deixa eu voltar aqui. Primeiramente, comemore. Parabéns. Finalizamos mais um aulão para o MP São Paulo. Esse curso está sensacional. Esse curso tem... A galera que está estudando conosco é só elogios. E eu vou falar um pouquinho desse curso para você que está aí desesperado com a matemática. Que realmente faz toda a diferença no concurso do MP. Então, vamos lá, pessoal. Olha aí. Esse é o nosso curso específico do MP São Paulo. Esse curso está com 3 bônus. É isso aí. Temos lá também um curso de nivelamento. A galera que tem dificuldades com a matemática básica, pensando nisso, criamos um curso de nivelamento. Colocamos lá para você todas as aulas. Se eu não me engano, são 18 aulas. Só com beabá da matemática básica. Realmente, acreditamos que não tem como o aluno aprender matemática para concursos sem a matemática básica. E pensando nisso, como eu acabei de falar, colocamos para você aí, no seu curso, esse material, esse curso de nivelamento. Que vai fazer toda a diferença. Depois, claro, tem o curso teórico com toda a matéria do seu edital. E ainda tem esses 3 bônus que estão aí no seu curso. Sem mais, mais, mais. Você que está interessado, você que ainda sonha em ser aprovado nesse concurso, e quer estudar com a gente, quer melhorar o seu rendimento com a matemática, na descrição do vídeo, colocamos o link do curso. Você vai clicar aqui, tem uma aula demonstrativa, caso você queira assistir, para você já sentir mais ou menos como é que é o curso. E lá, pessoal, tem todas as informações sobre esse curso do MP. Colocamos também outros casos de sucesso, outros depoimentos dos nossos alunos. Falamos de todos os bônus, de como o curso funciona. e lá no final tem o valor do seu investimento. Eu sei que você está pensando aí em gasto, só que, na verdade, não é um gasto, é um investimento. E estudo, pessoal, educação é a única coisa que tem um retorno, que dá um retorno para a gente. É certo? Mesmo que você não passe, conhecimento fica. Então, investir em educação não é dinheiro jogado fora. Ah, Marcão, por que você quer que a gente compre? Não, tranquilo. Se você não quer comprar o curso, quer aqui, ah, Marcão, quero ficar só aqui assistindo as aulas do YouTube. Nós vamos continuar com as aulas do YouTube. A gente só dá uma orientação para o aluno que realmente quer ter um desempenho melhor. Por quê? As aulas do YouTube, elas são complementares. Vários alunos chegam, perguntam, querem orientações. Então, a gente sempre fala isso. Você vai assistir as aulas do YouTube sem problema nenhum, mas se você tem um histórico escolar com a matemática muito deficitário, ou até mesmo inexistente, você precisa de um curso teórico. Você tem que fazer um investimento na sua carreira. De concurseiro, não adianta. Você tem que ter um embasamento teórico. Por exemplo, não cai nem na prova do MP, mas eu vou te dar um exemplo. Como é que você vai saber equação exponencial, por exemplo, se você não sabe potência? Se você não tem a base? Você não vai aprender. Você não vai aprender. Como é que você vai resolver um probleminha de equações do primeiro grau se você não sabe equação do primeiro grau? Então, a matemática chega uma hora que ela pune. Aí, o aluno, o que acontece com o aluno? Ele, uma ou outra matéria, ele ainda lembra e ele consegue resolver, por exemplo, porcentagem? Aí, ele já acha que ele sabe tudo. Só que na prova não cai só porcentagem. Cai geometria, frações, enfim. cai outros assuntos que com certeza o aluno ele não consegue desenrolar muito bem quanto na porcentagem que ele é fera. Então, tem isso. Às vezes o aluno se engana, se ilude. Mas, tudo bem. Eu estou falando para você que quer ser aprovado, que quer ter um alto rendimento na prova do MP São Paulo. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato conosco. Será um prazer atendê-los aí da melhor maneira possível. Aqui na descrição do vídeo tem as nossas redes sociais, você pode falar com a gente. Página no Facebook e Instagram. Ou, através da nossa central de atendimento, do nosso WhatsApp, que também está aqui. Tem um linkzinho do nosso WhatsApp que tem como você falar com a gente. Ah, mas eu vou estudar para outro concurso. Fala conosco, fala com a gente que vamos orientá-lo aí da melhor maneira possível. Legal? E agora, vamos ao nosso, a nossa mensagem. Olha que mensagem bacana. Essa vai ficar aí a semana toda. Vamos lá. Nossa maior fraqueza está em desistir. É muito fácil desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Então, pessoal, esse é o erro do aluno. Ele não entende que concurso público, principalmente matemática e raciocinológica, são etapas. Você de repente foi mal no concurso, mas se você seguir em frente e não desistir, o teu rendimento vai ser melhor no próximo. E assim sucessivamente, pessoal, nada vai acontecer da noite para o dia. Nessa caminhada, nessa vida de concurso, há mais tristeza do que alegria. Isso é fato. É muito fácil você chegar e desistir, você falar para mim que você chegue em casa de madrugada, que você trabalha, que o filho chora, que o seu marido ou sua esposa te atrapalhe. Isso é o que a maioria fala para mim aqui todo dia. Seria muito fácil falar para você, pô, cara, então, deixa para lá, tenta outra coisa. Mas isso acontece, pessoal, com a maioria das pessoas. 99% das pessoas são assim. Passam por esses mesmos problemas que você está passando. E elas conseguem. Conseguem. Elas não desistem. Tem foco, disciplina. Tiram isso como energia, como força. não, não vou desistir. Espero o marido dormir, o chato ou nildo, a chato ou nilda. E estuda de madrugada. Cara, e vai, vai levando. Por quê? Vai ter uma hora que vai acabar, que é o dia da prova. Nenhum sofrimento é eterno. Uma hora acaba. Uma hora vai acabar, pessoal. Uma hora vai acabar. Pense sempre nisso. O sofrimento, o sofrimento é temporário. E o cargo é permanente. Pense nisso. Legal? Qualquer coisa, vai lá no Instagram para a gente bater um papinho. Será um prazer conversar com vocês. Legal? Matemática, ok, pessoal. Para passar. Um forte abraço. Valeu.